Olha que ideia fácil utilizando cartolina. Eu tenho aí meia folha que vou cortar nesse formato aí, muito fácil. E agora dobro ao meio e começo a fazer aquela sanfoninha que todo mundo conhece. Vai dobrando delicadamente, primeiro de um lado, depois do outro. E aí já está quase pronto. Agora vamos pegar um palito e papel de seda para fazer o revestimento. Vou utilizar a cola branca para grudar esse papel de seda no palito. E olha que lindo que ficou! Agora com a cola quente da Tec Bond, eu vou grudar aí bem no meio da folha e nas laterais para unir todas as pontinhas. Já está pronto! Olha que lindo que ficou! Essas aí eu fiz com cartolina branca e apliquei a tinta spray da Tec Bond. A verde claro e a dourada. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins. Lanterna, luminária, porta-velas, abajur. Como você preferir. O importante é fazer essa arte maravilhosa. Que está super na moda. Começo aí aplicando a cola instantânea da Tec Bond, a número 1. Se você quiser uma cola mais grossinha, usa a número 3. E eu vou colando uma tampinha sobre a outra para montar essa tampa aí toda cheia de detalhes. E utilizando a fita crepe da Tec Bond, eu vou aplicar na parte superior e inferior. Porque eu vou delimitar aí aonde vai ser aplicada a tinta spray da Tec Bond. A Super Color. Escolhi a cor preto e aí depois de alguns minutinhos, já secou e eu vou remover a fita crepe. Fácil, né? E com o Tec Bond fica mais fácil ainda. Agora, utilizando um pedacinho de tela, eu vou aplicar nessa parte aí do meio. Se você não tiver, pode colocar tirinhas de EVA. E com a cola quente da Tec Bond, eu vou colar essas fitas aí, esses pedacinhos de EVA. Que eu cortei bem fininho pra fazer o acabamento aí nessa peça. Vou utilizar uma vela que funciona com bateria. Mas você pode utilizar uma vela normal. Desde que não tampe. Porque senão vai acabar o ar e a vela vai apagar, né? Mas olha, que legal que ficou. Deixa aí a sua nota de 0 a 10. Compartilha. E aí 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 E aí